Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, a Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. Meus amigos do Boc News, um grande abraço, voltando com mais uma edição especial do Esporte em Destaque, neste período de quarentena, em que estamos impossibilitados de participar, de fazer o programa do nosso Estúdio Digital da Boc News TV. Estamos reunindo os comentários do nosso time e de convidados, quando é possível, trazendo tudo bem amarradinho aqui pelo Felipe Rey, que é o nosso diretor, responsável técnico, editor do programa, para a gente continuar falando com vocês aqui neste período. Claro que não é a forma como nós gostaríamos que a coisa acontecesse, mas enfim, vamos mantendo aqui vivo o Esporte em Destaque neste período, torcendo para que logo possamos voltar ao convívio do estúdio, a interação com vocês aí do outro lado. Neste tempo em que todos estão recolhidos, ou a maioria, quem pode estar recolhido, lutando contra a proliferação do vírus, a expansão do vírus que causa a Covid-19, o esporte segue em compasso de espera, com algumas decisões de bastidores sendo tomadas, pensando no futuro, né? A própria CBF admite que talvez possa, lá na frente, quando retomar as atividades, colocar os jogadores sob constantes exames, né? Para verificação se eles estão contaminados ou não, talvez um reinício de atividades aí com portões fechados, sem a presença de público, até para pagar a dívida, digamos assim, que existe com a televisão, que até já cortou pagamentos, os clubes precisam desse dinheiro, né? Mas como não tem o que transmitir, as televisões não estão pagando, a televisão, a detentora dos direitos, não está pagando o que deve pagar aos clubes. Mas, enfim, eu acho, como eu tenho dito, que depois que passar essa situação, muitas equipes terão mudanças profundas, né? Por exemplo, renovações de contratos de jogadores mais veteranos talvez não ocorram, algumas rescisões talvez aconteçam, alguns salários tenham que ser renegociados, talvez os meninos, os jogadores da base tenham ainda mais espaço, né? Especialmente em clubes como o Santos, que não tem recursos, né? Então, eu imagino que seja algo que a gente vai ver no futuro daqui por diante. Enfim, são temas importantes que a gente vai continuar de olho e que traremos a opinião assim que for necessário, assim que for possível aqui no Esporte em Destaque. Hoje, com a participação do Tony Vasconcelos, do Anderson Firmino e também do Vitor de Andrade, o curioso do futebol, aliás, vou começar com o Anderson Firmino, que traz notícias aí que envolvem o UFC, né? Uma notícia que eu lamento profundamente e sobre mudança de regra no futebol, né? Até o alfaiate aí das empresas que produzem material esportivo vai ter que ficar atento, né? Manga maior, manga menor, será que isso vai acontecer? O Anderson vai explicar direitinho pra gente neste primeiro bloco. Tudo bem, Anderson? Bom dia! Bom dia, Alex! Bom dia a todo mundo que acompanha mais um Esporte em Destaque. Prazer em conversar com vocês nesta quarta-feira, ainda aqui em casa, em home office, né? Enquanto não passa essa pandemia, mas vamos lá, tem bastante informação sobre o esporte pra vocês. Foi uma terça-feira bem recheada, viu? Vamos começar pelo Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho tá preso no Paraguai, mas agora tá em prisão domiciliar. Ele pagou uma fiança de 1 milhão e 800 mil dólares, coisa de 8 milhões e poucos mil reais. E tá num hotel, agora tá num hotel no centro de Assunção, junto com o irmão dele, o Assis. Eles não podem deixar o Paraguai, mas pelo menos não estão mais no presídio, né? Já é uma coisa, vão poder refletir, poder repensar na vida, agora no hotel. Vão curtir a quarentena deles no hotel em Assunção. Uma outra notícia, o dirigente da Comebol confirmou que não existe previsão pro retorno da Libertadores. Seria triste se houvesse essa previsão, né? Porque as fronteiras estão fechadas na América do Sul, situação complicada, não só no Brasil, mas como em outros países, principalmente Equador, Peru, Venezuela. Então, futebol acaba sendo secundário nesse aspecto. A competição tem que pensar quando a coisa melhorar. Aí sim, embora vá ser um desafio muito grande encaixar todas as competições no tempo que vai ter disponível, né? Alguma coisa vai acabar sobrando. Então, o dirigente da Comebol afirmou isso e não tinha como ser diferente, né? Agora, uma outra notícia é a International Board, né? Uma entidade que cuida das regras do futebol, ontem ela publicou uma normatização de uma regra que sempre causou controvérsia, né? Que é a questão do pênalti, da bola na mão, da mão na bola, quais os critérios podem ser pênalti ou falta. Então, de uma forma mais ou menos didática, definiram assim, imaginando que o jogador esteja de camisa curta, de manga curta. Bateu na manga, não é falta. Dali pra baixo, é falta. Então, a coisa fica melhor pros árbitros, pros próprios jogadores, pro pessoal que tá acompanhando em casa, pra torcida que tá no estádio. Enfim, esse tipo de determinação, uma série de outras, né? Que a International Board anunciou ontem, mas essa questão da bola na mão, da bola na bola, acaba sendo bem claro. E evita aquela malandragem conhecida dos jogadores, principalmente os brasileiros, né? São muito craques em dar aquela dissimulada, finge, faz e tal. Então, agora a regra sendo clara, como dizia Arnaldo César Coelho, a regra sendo ainda mais clara, não vai ter esse problema. E a última notícia, Alex e o pessoal que acompanhou o Esporte de Stark, é uma notícia até curiosa, né? Pra não dizer bizarra. O UFC, a entidade máxima do MMA no mundo, definiu uma competição pro próximo dia 18 de abril. Mas, poxa, nos Estados Unidos tá tudo complicado, a situação tá piorando em termos de coronavírus. Pois é, eles vão fazer numa ilha, que é uma reserva indígena, num cassino que funciona nessa reserva indígena, a 300 quilômetros de Los Angeles, né? Na Califórnia. Mas pra não deixar perder, pra não deixar de fazer, vão fazer dessa forma. Agora eu pergunto pra você, Alex, o pessoal que tá acompanhando, qual é a função disso, né? Qual o motivo disso? Você vai expor atletas, expor juízes, comissão médica, sete profissionais que participam do UFC, vai expor a coronavírus a troco de quê? Pra poder agradar quem tem que perviu, agradar quem... patrocinadores? Então, decisão complicada, decisão muito controversa, né? Do UFC, eles se apegam no fato de que, por ser uma reserva indígena, não se submete à legislação do Estado da Califórnia. Então, o que eles conseguem fazer? Então, uma decisão lamentável do Donald Hart, a pessoa que cuida do UFC, de sobrepor o esporte, o esporte no caso não, né? Mas, os interesses ligados ao esporte, em função da... em detrimento da saúde. Pra fechar a minha participação, Alex, como tá fazendo toda intervenção, uma dica de livro, né? Então, a dica de hoje é aqui, ó. Jabuca dos Nossos Corações, livro do Sérgio Santos Silveira, que conta a história do nosso querido Leão da Caneireira, o Jabafá, que tá de tudo, tradicionalíssimo da região, que revelou grandes nomes pro futebol, Gilmar de Santos Neves, Baltazar, enfim. Então, jabuca dos Nossos Corações na trajetória do nosso querido Leão da Caneireira. É isso, Alex, um abraço a você, um abraço a todos, uma boa quarta-feira e até a próxima. Muito obrigado, Anderson, pelas suas informações aqui no Esporte em Destaque. Essa história aí da mudança da mão na bola, bola na mão, isso ainda vai dar muito o que falar, vai dar muita polêmica. Fazer o seguinte, vamos pro intervalo rapidinho, a gente conta com o apoio da Clínica Indocentro, Peter Leandro e Dani Haddad, de fisioterapia, também da ótica Gabs. Vamos pro nosso intervalo rapidinho, já voltamos pra ouvir o Tony Vasconcelos e também o Vitor de Andrade, curioso do futebol, até já. A Indocentro Santos está há mais de duas décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 997 44 1819. Indocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. Estamos de volta com o Esporte em Destaque de hoje, agora pra trazer as novidades do automobilismo. Tony Vasconcelos está chegando, acelerando aqui no programa. Cada dia que passa temos uma prova sendo adiada, um cancelamento, uma revisão do planejamento do futuro. Mas o Tony vai trazer todos os detalhes pra gente. Tudo bem, Tony? Um abraço. Olá, meus amigos desse Esporte em Destaque. Um grande abraço a todos. Espero que todos estejam bem. Mais um momento aí dessa reclusão, né? E estamos aí observando os cancelamentos e os adiamentos desta Fórmula 1 e de outras categorias do automobilismo. Então, como eu disse aqui em programas anteriores que o Canadá estava na boca do gol pra ser adiado, o Grande Prêmio do Canadá, foi confirmado então o adiamento do Grande Prêmio do Canadá no dia de ontem. Então, além dos adiados, temos cancelados. Fórmula 1, então, já tem. Só pra se ter uma ideia dos cancelados, os GPs que realmente não vão acontecer, Austrália e Mônaco. São duas corridas canceladas. Adiados, pra quando ninguém sabe. Bahrein, Vietnã, Grande Prêmio da China, Grande Prêmio dos Países Baixos, na Holanda, Grande Prêmio da Espanha, Grande Prêmio do Azerbaijão e agora o Grande Prêmio do Canadá. A abertura, como eu disse várias vezes, da Fórmula 1, no momento, será dia 28 de junho no Grande Prêmio da França, o que também pode não acontecer. O que ocorre nesse caso desses adiamentos, já com dois cancelamentos, Austrália e Mônaco? Bom, pela primeira vez, desde 1954, que não acontecerá o Grande Prêmio de Mônaco. E, na época, em 1954, foi por questões financeiras e de organização. Então, é a primeira vez que o Grande Prêmio de Mônaco não acontecerá desde 1954. Com relação ao calendário, a Fórmula 1, a Liberty Media e a FIA querem condensar esse calendário em 18 provas que vão entrar por novembro e dezembro. Enfim, não há nenhum plano ainda mostrado. Mas tem deixado algumas equipes muito preocupadas. Como eu disse também no último programa, muitos podem passar por questões graves financeiras. O chefe da equipe Alfa Romeo, por exemplo, que é apoiada pela Ferrari, o francês Frederic Vasseur, disse que não tem condições de correr 18 provas fim de semana seguido, porque precisa de estoque de peças, transporte. E isso tudo se espalha durante o ano, se estende. Se você concentrar em seis meses o que é para ser feito em 10, 11, complica para quem tem menos condições. Não é o caso só da Alfa Romeo, mas é geral no caso das equipes como Williams, como a Haas, como a própria Racing Point que vai se tornar Aston Martin ano que vem. Por quê? Porque condensa muito, as equipes maiores têm mais condições. Vejam só que a Mercedes-Benz está parada, a Fórmula 1, o departamento de Fórmula 1, claro que a fábrica também está de carros, mas construindo respiradores na Alemanha. Transformou a sua fábrica de Fórmula 1 num setor de construção de respiradores que já estão sendo entregues aos hospitais na Alemanha. Não sei se pela Europa toda, mas na Alemanha já estão sendo entregues esses respiradores aí. Com fabricação, inclusive, bem rápida. Agora, com relação ao dinheiro, é uma coisa que tem que ser pensada, porque eles não querem fazer mais nessas corridas que vão ser condensadas. Vem se falando muito e pode acontecer não ter o treino de sexta, não existem treinos livres. Aí no sábado de manhã tem um treino livre, a definição do grid e no domingo a corrida. Na semana seguinte outra corrida, que poderia ser, por exemplo, você vai fazer o grande prêmio da França, aí já faz a Áustria, na semana seguinte como já é. Mas a Inglaterra esperaria duas semanas, mas já faz na semana seguinte. Aí teriam duas semanas até a Hungria, já faz na semana seguinte. Vão juntar essas corridas, independente de data, mas é muito, muito séria a situação, porque fica a questão financeira principalmente em evidência. Vamos aguardar. Com relação à MotoGP. A MotoGP tem o seu calendário para estrear dia 21 de junho na Alemanha. Cancelaram várias corridas e teremos aí o calendário, temos o calendário no momento para 21 de junho na Alemanha. A Fórmula E, corrida dos carros elétricos. Adiado o grande prêmio da China. A China não... Adiado não, cancelado. A China não cancelou nada. Perdão, adiado. A China tem adiado as corridas. Não sei como, né? Mas eles querem continuar no calendário e dar um jeito de fazer as corridas. Então o grande prêmio da China está adiado. Roma adiado. Paris adiado. Coreia do Sul adiado. Indonésia adiado. Essas as corridas que estão adiadas. Também no calendário do Endurance. Muitas provas adiadas e as 24 horas de Le Mans, marcadas para 19 e 20 de setembro. Se as 24 horas de Le Mans não ocorrerem, vai ser a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. A corrida que foi realizada pela primeira vez em 1922 e só parou devido à Segunda Guerra Mundial, será a primeira vez se não acontecer as 24 horas de Le Mans, se realmente for cancelada. No momento de junho, da data tradicional, está marcada aí para setembro. Então são muitas as situações que estão se desenvolvendo nessa questão do calendário e que envolvem a parte financeira, porque a parte financeira não é dissociada do que está acontecendo. Está acontecendo uma pandemia e a parte financeira também está associada claramente a essa pandemia, é óbvio. Depois eu volto no próximo programa falando dos calendários brasileiros. Vou falar da Stock Car. Além de notícias da Fórmula 1, vamos falar da Stock Car. Como é que vai ficar essa temporada aí? Se é que vai ficar, vamos aguardar, está certo? Desejo a todos uma grande Páscoa, feliz Páscoa, com muita tranquilidade, muito carinho aí entre os familiares e vamos aguardar aí dias melhores virão, está certo? Muita esperança e coragem. Um abraço. Beleza, Tony, obrigado por suas informações aqui no Esporte em Destaque. Agora vamos até o nosso Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, está lá no seu estúdio anexo, o estúdio do Curioso do Futebol, ele sempre trazendo informações de bastidores, relembrando boas histórias e tem notícias para a gente também na edição de hoje do Esporte em Destaque. A bola está contigo, Vitor. Um abraço. Vou passando as informações aí do mundo do futebol, que não são poucas, né? Essa semana teve duas informações muito importantes e eu vou começar a passar a partir de agora. Na noite de segunda-feira, no dia 6, a CBF anunciou apoio financeiro às equipes da série C e D masculino e da 1 e a 2 femininos, do Brasileirão. O que vai ser essa ajuda? A CBF fez uma média de cada divisão de duas folhas salariais, então a média da divisão da série C de folha salarial, a CBF vai pegar essa média e vai pagar duas folhas salariais para cada clube da série D. E assim sucessivamente. A média da série D vai ser paga para os clubes da série D. Duas folhas, né? Bom deixar bem claro. E do A1 e da 2 feminino é a mesma coisa. A média do salarial dá 1, a média do salarial dá 2, além de repasse para as federações. O montante desse valor que a CBF está passando no geral vai dar 19 milhões de reais. Vale lembrar que na sexta-feira a CBF já tinha tirado as taxas de registro e transferência dos clubes, né? Que quando você vai registrar um atleta, vai fazer uma transferência, você tem que pagar o boleto para a CBF. Mas a CBF, durante esse período de quarentena, tirou a exigência do pagamento dos clubes e agora está dando um apoio financeiro para eles. e anunciou isso na última segunda-feira, tá? Agora, na contramão... Na contramão do que a CBF propôs, a gente tem a Federação Paulista, que ontem mandou uma circular para os clubes, dizendo que enquanto os campeonatos estiverem suspensos, os repasses de verba estarão suspensos também. Então, os clubes não receberão a cota do mês de abril, que é referente aos jogos de março, né? Teria uma parcela de cota, tanto da 1 da 2 da 3, que receberia agora no mês de abril. Os clubes não vão receber essa cota, só quando o campeonato voltar. Só que, ao mesmo tempo, nessa mesma circular, a Federação afirma que o estadual vai voltar. As três séries vão ter jogos, assim, ao fim da quarentena. Eles alegam que vão fazer, novamente, uma reunião ao fim de todo esse problema e os jogos vão voltar. Só que... Só que é o seguinte, né? Os contratos estão em vigência. Tem jogadores com contratos até o fim de abril, porque o campeonato, a previsão era terminar tanto a 1, a 2 e a 3, lá para o final de abril, início de maio, né? A previsão. E tem os salários para pagar. Agora, a pergunta é que fica, como é que os clubes vão pagar esse salário sem essas cotas? Eles têm que pagar, né? Tem que cumprir o que está em contrato. Até por isso, alguns clubes já estão dispensando jogadores, né? A gente tem notícias aí pelo interior que alguns clubes já rescindiram o contrato e não vão ter time para voltar depois da quarentena. Então, está uma dúvida tremenda de como é que vai acontecer isso. Mas a federação fala que vai sentar com os clubes e vai definir o que vai acontecer, tá? Essas são as duas notícias principais aí desses últimos dias. E antes de encerrar, eu queria aqui mandar um recado, porque amanhã, 9 de abril, é aniversário da cidade de Cubatão, né? Eu sou morador da cidade e sempre morei em Cubatão. Eu só sou natural de Santos por questões de hospital e isso, mas eu sempre morei em Cubatão, sempre foi minha residência. E eu quero parabenizar a cidade por mais um aniversário. Parabéns, a população merece todos os parabéns. E essa cidade que eu sempre morei e sempre gostei. Tá certo, Alex? Um abraço a todos e até segunda-feira que vem com mais novidades aí do mundo do futebol. Um grande abraço. E, ah, o curiosodofutebol.com.br. Essas matérias que eu mostrei agora aqui durante esse vídeo foram do Curioso do Futebol. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Vitor. Muito obrigado pelas suas informações. A gente vai ficando por aqui, fechando esta edição do Esporte em Destaque. Normalmente não temos o programa na sexta-feira neste período, né? Até porque esta semana ainda temos um feriado, né? E aí na semana que vem retornamos com o programa na segunda e na quarta-feira. Atualizando, trazendo as principais notícias aí do mundo do esporte. Agradecendo novamente ao Felipe Rei pela edição deste programa. Um abraço especial para o Humberto Chalub e também para o Fernando de Maria. Os mentores do Boc News, que seguem o seu trabalho firme e forte na cobertura da pandemia. os detalhes importantes aqui da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Sempre com o Boc News em cima da notícia. Tá certo? Então a gente vai ficando por aqui. Aliás, queria agradecer a todos vocês que têm nos prestigiado. Sei que o atrativo é um pouco menor, a audiência é um pouco menor, mas a gente está aqui fazendo o nosso trabalho honestamente para tentar trazer esta informação para você. Neste final de semana temos o domingo de Páscoa para você que vai ficar em casa, que não tem que trabalhar com uma das ações essenciais. Aí tem os trabalhadores das chamadas funções essenciais. Então se você vai poder aproveitar o domingo, longe talvez dos pais, de um irmão, dos avós, mas talvez com esposa, filho, você mora com os seus pais, enfim. Aproveite bem este domingo, faça uma reflexão, faça uma oração para que a nossa humanidade enfrente de forma mais tranquila este momento tão tenebroso, tão difícil, com tanto medo, que as curas possam logo ser encontradas, as vacinas e especialmente o entendimento entre as pessoas para que o sofrimento seja menor. Essa é a mensagem no final deste programa. Nós, com fé em Deus, voltamos na semana que vem com mais informações para você, está certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV.